Hoje eu tô com esse notebook de Aped 320, ele é um modelo de 14 polegadas, com processador i3-600U de 6ª geração. Ele tá com 4GB de RAM e 500GB de HD, então eu vou fazer um upgrade nade completo e pra isso eu vou precisar de um card de 9.5mm, um SSD de 120GB e um pente de RAM DDR4 de 4GB. E é claro o meu kit de chaves da Xiaomi. A parte da desmontagem é bem simples. A parte da desmontagem é bem simples. Depois de remover a gaveta e a tampa traseira, instalei o SSD de 120GB, dei uma verificada pra ver se tava bem encaixado e depois instalei o pente de 4GB de RAM. Ambos são somente encaixados, então é bem fácil e simples. O próximo passo é uma adaptação na gaveta. Fiz um corte para encaixar o HD, desmontei o card e usei somente a placa de conexão. E depois encaixei no notebook pra ficar no lugar certo. E o resultado ficou muito bom, bem seguro e parafusado, encaixando perfeitamente. Agora é só finalizar a montagem, instalar o sistema, atualizar tudo e fazer alguns testes simples. A parte da desmontagem é bem simples. A parte da desmontagem é bem simples. A parte da desmontagem é bem simples. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal